Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Vamos trazer um videozinho de Orface aí pra vocês galera, se não é inscrito no canal Se inscreva, não se esqueça de deixar seu like, seu like é importante É ajuda demais o canal Galera, eu entrei numa sala aqui qualquer pra eu estar mostrando um video pra vocês rapaziada Um amigo meu aí mano, que ele mora nos Estados Unidos Ele é o Zika aí cara, ele tá jogando no Orface BR também Ele mora nos Estados Unidos, mas tá jogando no BR Mas ele tá usando a VPN, tá ligado? Entrei no modo hunt cara, que aqui acho que ninguém vai me perturbar, tá ligado? E eu vou conseguir ficar de boa aqui cara, pra poder mostrar pra vocês os comandos aí que tá no título do video O senhor tava no Discord, tá ligado rapaziada? Aí o seu Zika chegou e falou assim pra mim Pô de vidro, descobri uma parada maneira Eu falei, o que que foi cara? Pô, digita arroba hack no chat Eu falei, ah tu vai me fuder pô Falou, não cara, é sério que não sei o que Aqui ó, arroba hack Olha o que que aparece Aperte E Aperte e segure E Para invadir o banco de dados da Blackwood Tá ligado, mano? Mano, é muito engraçado isso cara Outra coisa também Arroba feed The dog Aperte e segure E Para alimentar seu cachorro Então eu só sei esses dois comandos que foi ele que me passou, tá ligado rapaziada? Agora os outros comandos eu não sei cara Eu não sei mesmo de coração Se eu soubesse, alguém já viu isso cara Primeira vez que eu vejo isso Se alguém já viu isso cara, deixa nos comentários aí Aperte E Para comer seu top Tá gravando de vidro? Sim Então cara Se vocês souberem mais comandos aí cara Comandos Deixa Deixa nos comentários aí Eu gravei esse vídeo, o Mourishaka me ajudou a iniciar a sala O Reload, a Navini também E O que que acontece cara? Eu Eu tava na frente né mano Que minha webcam fica do outro lado Onde que fica o chat E acabou que eu fiquei na frente Ah mano, não precisa me matar não Pô, eu tô gravando Sai daí porra O cara tava me mirando ali Vocês viram? Segue o líder Sai fora disso Então galera Eu achei muito bacana cara Muito bacana mesmo Eu não sei cara Se eu ficar usando esses comandos aí Direto aí velho É Da ban Ou algo do tipo Tá rapaziada Eu tô fazendo isso Pra produzir conteúdo Mas eu não aconselho vocês Ficar usando porra Ficar fludando isso aí no chat Nem nada né cara Porque sempre tem aquelas pessoas Eu também não vou mentir pra vocês galera Eu Toda hora Tá ligado velho Eu tava fazendo isso No outro vídeo lá Mas Porque também eu tava em sala fechada velho Agora Como eu tô em sala aberta Eu respeitei aqui Fiz só uma vez Tá ligado Pra mostrar pra vocês cara Então rapaziada Se não é inscrito no canal Já se inscreva aí mano Não se esqueça De deixar seu like E tamo junto rapaziada Amanhã tamo no youtube Tamo junto Vou postar o vídeo agora Aparece lá E é isso rapaziada Vou digitar mais uma vez Pra eu poder tirar print velho Que eu esqueci Arroba feed Arroba feed The dog Arroba Hack Vou tirar uma printzinha aqui Nervosa Pra botar na tumbina Do vídeo E é isso rapaziada Beijo do gordo pra vocês Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha com seus amigos Aí rapaziada É nóis Valeu Falou e Fui